Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um ombro líquido, puro cuidado aí, bem fácil de ser feito, bem simples, rende 6 litros e meio, então se vocês gostarem já deixe gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça o seu pedido de vídeo nos comentários desse vídeo que eu vou estar trazendo para vocês, lembrando que tem vídeo novo todos os dias às 8 horas da noite, às 20 horas, então já fiquem ligadinho, caso o Youtube não lhe notificar que foi postado para o vídeo, você já entra no canal e vê o vídeo certinho aí no horário, então é isso aí, se bora para o vídeo, roda a vinheta! Então pessoal, aqui para o nosso ombro líquido, vou estar utilizando um litro de detergente transparente, vou estar utilizando transparente para não influenciar na cor, mas você pode utilizar qualquer cor que você quiser, 1 litro, eu vou estar utilizando aqui como base um homo, por um cuidado de 900 ml, um saquinho aí do líquido, 6 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, esse bicarbonato eu já ensinei a fazer aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima, e aqui 4 litros e meio de água, eu tenho 4 litros aqui e aqui eu tenho mais meio litro que eu vou utilizar separado, então somando 4 litros e meio no total, então pessoal, aqui eu vou começar pelo primeiro passo aqui, que é dissolver meu bicarbonato aí, vou acrescentar aqui na minha jarra, acrescentei todo ele, agora eu vou acrescentar o meio litro de água, que eu separei, e vou mexer para dissolver ele, pode ser que não dissolva completamente, porque é muito bicarbonato aí, mas a gente vai tentar dissolver a maior parte dele aqui, ó, mas vou mexer um pouquinho, para dissolver, ó, já mexi bem aqui pessoal, ele fica na cor de um leite aí, aí aqui eu vou deixar descansando agora, a minha água aqui com bicarbonato, vou deixar com a colher, que aí eu vou dar mais uma mexida nele aí no decorrer da nossa receita, então eu vou reservar ele aqui, e agora eu vou iniciar com a minha bacia, com os meus 4 litros de água da bacia aqui, ó, então eu vou vir adicionando os meus dois detergentes, meu litro de detergente transparente aí, e vou mexer, para ele ir incorporando aqui, ó, já adicionei um aqui pessoal, da mexida, agora eu vou vir adicionando o outro, lembrando que se você não quiser colocar detergente, quiser substituir por o laurio, você pode estar utilizando 500 ml de laurio aí, eu já ensinei a fazer o laurio líquido, e o laurio em pó também, que eu vou estar deixando nesse card aí em cima, para vocês aprenderem a fazer. Já adicionei aqui, o meu litro de detergente, agora eu vou dar mais uma mexida, eu vou vir agora adicionando o ombro, já cortei a pontinha dele aqui, ó, eu vou adicionar ele também aos poucos e vou mexer bem, para ele incorporar aqui na minha mistura. Ó, já passei aqui pessoal, o meu sabão aí, eu vou dar mais uma espremida aqui no sapinho, para a gente não perder nada. Lembrando que você pode fazer essa receita com qualquer sabão, ou qualquer sabão líquido de mercado ali. Esse sabão aqui, ele é ótimo, porque ele é próprio para manchas e para roupinha de bebê aí, roupinha infantil. Então, é muito bom, você está fazendo o que vai estar multiplicando ele aí. Ó, agora aqui vai entrar a minha mistura do bicarbonato. Vou castar ele um pouquinho aqui para o lado, e vou vir com o bicarbonato, vou dar mais uma mexida nele aqui, para ele dissolver mais um pouco. E agora eu vou acrescentar os poucos no meu sabão aqui, ó. Lembrando que é nesse momento que ele vai começar a pegar a consistência, então você não para de mexer aí, para ele dissolver completamente também. Eu vou tirar aqui o restinho que ficou, o bicarbonato, vou acrescentar só um pouquinho de água, para sair completamente ele aqui, ó. Ó, vou botar só um pouquinho, só para não ficar nada dele aqui, ó. Agora eu vou adicionar todo. Ó, já dissolveu aqui completamente, pessoal. E ainda ficou um pouquinho líquido, eu vou estar acrescentando um pouco mais de bicarbonato, diretamente aqui na minha mistura, para estar engrossando aí o meu sabão líquido, né, o meu sabão puro cuidado aí, ó. Essa espuma ela vai baixar, você pode borrifar algo também, que ela baixa na hora aí. Ó, aqui vou estar adicionando aí, como eu falei para vocês, vou adicionar uma colher de sopa de bicarbonato, e vou mexer, caso precise eu adiciono mais um pouquinho aí, ó. Ó, adicionei metade da colher, já dei uma boa engrossada aqui, ó. Agora eu vou adicionar o restante. Mexer bem para ver se precisa de mais ainda, ó. Foi o suficiente aí. Ó, deu uma boa engrossada, pessoal, mas eu vou estar adicionando mais uma, que é para ele ficar bem consistente aí, ó. Mas já deu uma boa engrossada aqui no meu sabão. Então, a gente tinha adicionado seis colheres inicial, eu adicionei mais uma, e provavelmente será só mais uma aí. Então, somando oito colheres de bicarbonato. Mas lembrando que fica a critério seu aí, você pode colocar menos ou mais, ele vai fazer o mesmo efeito, é só a questão da consistência dele. Olha aí, eu já absorvei completamente o bicarbonato. Vou estar mostrando a consistência dele aqui para vocês. Olha a consistência aí, ó, pessoal. Ele não está um sabão líquido. Fino aí, ó. Nem está muito consistente na textura de um detergente. Está na mesma textura que vem esse pacotinho do homo aí, ó. Mesmo a textura, o cheirinho, o mesmo. Mesmo o cheiro. Você vai estar fazendo uma multiplicação dele aí. E vai render bastante, porque você vai ter aqui seis litros e meio no final da receita. Agora eu vou estar engarrafando aqui para estar finalizando o vídeo aí. Lembrando que se você quiser ele com a consistência de um detergente bem viscoso aí, bem grosso, você pode ir adicionando bicarbonato até chegar no ponto que você quer aí. Sem contar que o bicarbonato, ele já vai ajudar totalmente na limpeza das suas roupas aí. E para acabar com essa espuma, ó, é muito fácil. Só jogou o alto. Acaba na hora. E não altera o seu produto aí, ó. Agora eu vou engarrafar ele aqui. E já volto. Vou estar passando para minhas garrafas, como eu falei para vocês, ó. Mostrar antes aqui. Essa aqui é de cinco litros. Esse galãozinho aqui. Aqui é de um litro. E esse aqui que é próprio para sabão líquido aí, que eu já comprei com o homo mesmo. Ó, vou estar reutilizando ele. Lembrando que vai render em torno de seis litros e meio. Então é isso mesmo. Minhas garrafas estão limpas, higienizadas. Já passei álcool aqui dentro. Vou estar passando para elas agora. com o auxílio do meu funil. Mostrar aqui para vocês, ó. Mais uma vez a consistência aí. Mesma consistência do sabão, do saquinho aí. Agora eu vou estar passando aqui para as minhas garrafas. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto